Heil Asserleraden, heute ist der Tag von Asserleristen e é dia para praticar o meu alemão falando da melhor coisa que os germânicos fazem depois de chucrute, joelho de porco e é claro a melhor cerveja do mundo fazem mulheres bonitas também, tem umas alemãs lá bonitonas mas hoje vamos falar de engenharia precisa designs sóbrios e soluções mecânicas brilhantes sim, hoje é dia de eleger o top 5 de esportivos alemães é isso aí, mein Freund Gersson porém, antes de começarmos aqui uma breve palavra dos nossos patrocinadores a reserva tem uma nova coleção do Acelerados já online e eu estou usando uma aqui que foi inspirada pela música preferida de Márcio Murta, Liberta DJ Clube de Tannen do Brasil Baverick, aspirado, Civic, Nitro 300HB, se roncar vai 2 litros motor injetado, disco nas 4 rodas câmbio com dente reto, põe na pista que é foda Fuscatubo, que absurdo de vagabundo de 0 a 400 metros faz em 10 segundos aí vai embora continua porque pariu, eu estava bom de Chevette, Fusquinha ou Pala, você me quer de Kombi ou de Van, você não ganha mulher eu não sei, não tenho a menor ideia dessa música mas parem aqui esse mini The Voice e vamos começar com o quinto lugar ele, o precursor o carro que inventou um segmento adorado até hoje e que está na quarta década de vida o meu automóvel preferido de todos os tempos depois é claro, do Porsche Carreira GT roda a vinheta sim, é o clássico Golf GTI ele foi lançado lá em 1976 e inovou com a ideia de juntar a praticidade de um hatch com o desempenho de um bom esportivo a primeira geração tinha duas opções de motor eu não sabia disso 1.6 de 110 e 1.8 só com 5 cavalinhos a mais com 115, suspensão esportiva e é claro, um ótimo equilíbrio dinâmico e não é só isso, o caçueira era cheio de charme com o fantástico, sensacional banco xadrez e aquela manoplinha de câmbio com o formato de bola de golfe muito clássica também que prova que os alemães têm um senso de morrer um golfe, uma bola de golfe exatamente a proposta do Golf GTI é tão boa e tão inteligente que é basicamente usada no carro até hoje quase 50 anos depois do primeiro lançamento sem falar que sem o Golf GTI nós não teremos outras lendas como Peugeot 205 GTI Renault 5 Turbo Ford Escort ZR3 Uno Mini com escada no teto os grandes hot hatches da história do automóvel esse sim é o automóvel preferido acima até do carreira GT agora a nossa quarta posição é polêmica, roda a vinheta a quarta posição da nossa lista foi um fracasso no desenvolvimento e também um fracasso nas pistas e mesmo assim se tornou uma lenda é o belíssimo BMW M1 o famoso Pegasus carrinho de controle remoto eu tinha Colossus eu era mais gordinho tinha picape ali naquela época uma pica-pona uma pica-pona a história do M1 aliás tem pouco de alemão e um legítimo tiro no pé o projeto inicial surgiu em 1975 quando a BMW pediu para a Lamborghini criar um esportivo para disputar o Grupo 5 uma categoria de carro de turismo com relativo sucesso nos anos 70 o problema é que os mecânicos da Lamborghini estavam tão preocupados com o ravioli do almoço e acabaram demorando tanto no desenvolvimento do carro que a Lamborghini praticamente faliu ali e pediu falência em 1978 com apenas 7 protótipos construídos deixando a BMW com o preju e a responsabilidade do projeto na mão depois a Lamborghini se recuperou mas foi um período de caos VDD como bons alemães da Deutschland eles completaram o projeto antes do final de 1978 mas a demora foi tanta que a FIA mudou o regulamento do Grupo 5 deixando a BMW com um carro de corrida que não servia para absolutamente nada os bávaros consertaram esse pobreminha com a criação da Procar com 20 M1s idênticos e grandes estrelas do automobilismo que rodava junto com grande parte do círculo de Fórmula 1 fazia prévia da Fórmula 1 nessa época como a Porsche Super Cup faz hoje os dois primeiros anos foram ótimos com o Nick Lauda e o nosso grande Nelson Piquet entre os campeões mas a categoria acabou em 1981 para que a BMW investisse pesado na própria Fórmula 1 onde veio a ser campeã com Nelson Piquet Piquet não né Piquet em 1983 o desenho de Giudiaro e o 6 em linha Giudiaro Giudiaro o 6 em linha com controles individuais de borboleta para cada cilindro e 277 cavalos marcou mesmo época e por isso tudo é exatamente que o M1 não vai para nossa lista na minha opinião porque para mim o maior BMW de todos os tempos entre os esportivos alemães que vai sim representar a BMW nessa lista é ela a M3 E30 que em 1986 mudou a história ao fazer de um sedã ou cupê dependendo da versão um carro melhor de guiar do que qualquer esportivo puro sangue é o meu grande carro maior sonho de consumo e eu até hoje não consegui encontrar uma no Brasil em bom estado que coubesse no meu orçamento e pelo jeito que está indo também não vou encontrar porque está cada vez mais caro olha como diria como se diria em alemã oh my god você mudou assim a semelhista do nada Joguei fora o texto de bola que está absurdo em termos de história do automóvel gente que revolta hein Cássio Cortes a louca mas importante agora fora as loucuras aqui e você o que achou M1 ou M3 quem merece ocupar este lugar deixa os nossos sem influência sem influência você vai decidir com muita carma se é o M3 ou o M3 que merece este lugar ou se é o M3 então vote aí se é M3 ou o M3 que merece este lugar M1 vamos para o terceiro lugar então da nossa semelhista e ele é possivelmente o carro mais clássico e bonito da história mais ou menos é uma Ferrari Califórnia entre os esportivos alemães eu discordo um pouco porque no mundo que tem Lifan 320 não pode dizer assim né Bolo que um carro talvez o mais bonito de todos os tempos é um carro é discutível isso este meus senhores apreciadores de salsichão muito comuns lá na minha terra o Rio Grande do Sul é o magnífico Mercedes-Benz 300 SL uma das obras primas do século 20 e olha que por trás dessa carroceria linda há muita herança das pistas que é o que a gente gosta aqui DNA de competição o 300 SL surgiu em 1954 1954 com uma ideia de um distribuidor distribuidor da Mercedes em New York New York que achava que os milionários americanos queriam um carro confortável rápido e luxuoso mais ou menos como os milionários do Oriente Médio hoje querem carros com falcões dispositivos de falcoaria os alemães gostaram tanto que resolveram pegar a melhor base que tinham disponível na época chassi e motor do W194 carro de corrida que vencera as 24 horas de alemãs em 1952 gostou do vencer eu gostei dessa construção eu ia dizer exatamente isso e o legal é que o carro de corrida tinha uma arquitetura que envolvia o piloto por longarinas de alumínio na altura do corpo o que impediu o uso de portas normais daí a ideia das clássicas asas de gaviota é gaivota eu sei e até da barra de direção que dobra para o motorista conseguir sair e entrar no carro o 300 SL também usava o 3.0 de 6 cilindros em linha do carro vencedor de Le Mans mas com uma tecnologia inédita na época a injeção direta de combustível primeiro carro da história a ter injeção ela fez o motor ganhar 25 pulsa de potência e fazer o 300 SL atingir 260 km por hora de velocidade final tornando-se o carro mais rápido do mundo chegando a medalha de Silber gostou da medalha de prata em alemão dessa lista popularizou uma tecnologia que hoje está até no SUV que sua tia usa para ir ao shopping e de quebra mudou a história do automobilismo sim o segundo lugar é esse Santana aqui não calma lá é o Audi 4 original o carro que colocou a tração integral no mapa diz a lenda que a ideia para fazer um carro de passeio com força nas quatro rodas veio quando o engenheiro da Audi andou em um veículo militar na neve e percebeu que ele era mais rápido que qualquer coisa só por causa da tração uma coisa levou a outra e em 1980 o primeiro Audi 4 foi lançado com diferencial central uma solução revolucionária naquela época Lucas Cortes é verdade o 4 começou a sua carreira no rally com três vitórias logo na primeira temporada depois a Audi precisou adaptar o carro para as novas regras do lendário insano Grupo B do Mundial de Rally e criou o monstro Sport 4 com direito a versão homologada para as ruas com 306 cavalos na época uma potência estúpida e um turbo lag maior do que o Grand Canyon isso podemos dizer com propriedade porque o nosso glorioso bola já acelerou um lá na Alemanha fiquem aí com uma palinha da máquina que determinado você ali no volante hein? vamos lá comentário sobre o vídeo primeiro o nosso bola jovem ainda cheio de hopes and dreams de esperanças e sonhos ali de cabelo curto ficou melhor o bola mais sujo hipster ele se autodenominou glorioso aí nesse texto que ele mesmo escreveu mas percebe-se que você segura ali né ordem o volante com um pouco de nervosismo eu estava com um pouco nervoso de fato vocês podem perceber tinha neve para todos os lados o pneu era original da década de 80 ressecadinho todo ressecado estava então você estava se cagando comissário estava basicamente se cagando estava me cagando agora deixa eu fazer um comentário sobre o Audi 4 um dos meus carros preferidos de todos os tempos volta no primeiro Audi 4 aí bola por gentileza na época dos fora de séries nacionais a gloriosa Sulan fazia uma versão com em cima do passátil havia um Audi 4 que o nacional põe na tela olha se eu achar um desses hoje eu compro porque é a coisa mais próxima que eu vou ter de um Audi 4 mas eu lembro que eu ainda piquei rush em Guarulhos meu pai tinha um Santana GL89 azul muito bonito que o painel era parecido com esse do Audi e naquela época anos 80 ele já lia revistas e tal e falava da atração da Audi e tudo então eu cresci com isso na cabeça já era famoso desde aquela época e agora meu segundo comentário sobre o Audi 4 glorioso jogo Stunts de computador lembra? o Audi 4 andava muito e justamente pela tração fazia muita curva põe aí um pouco na tela do Audi 4 no Stunts se você é em casa ainda não acha o Audi 4 lá grande coisa você está maluco mas vamos te conversar com um último dado depois dele nenhum outro carro na história conseguiu ser campeão mundial de rally sem atração integral sem o 4 não teremos nem o Lancer Evo nem o Subaru WRX e nem o Jeep Renegade da sua tia agora vamos ao primeiro lugar ele o glorioso mas para, 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 para antes disso você vai fazer o que Cascodes? deixar o like para fortalecer os irmãos aí e dar aquela compartilhada e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito Of course my horse só podia ser ele e não admitiremos contestação a este primeiro lugar o Porsche 911 ele não está na lista só pelos 54 anos de bons serviços prestados a atividade de colocar um sorriso na sua boca tampouco pelas centenas de versões impressionantes que ele já teve e nem ainda só pelo seu ótimo desempenho nas pistas e até nos ralis o Porsche 911 nos conquista por ser genuíno por se manter fiel às suas propostas mesmo em um mundo chato onde todos os carros parecem ter a mesma cara e a mesma maneira de guiar ele segue firme no seu visual de fusca achatado com o motor no lugar errado exatamente pense em conosco o 911 nasceu para dar errado fisicamente falando colocar um motor pendurado na traseira ele não é nem central ele é traseiro de um esportivo é um problema em tese gravíssimo esse peso extra o 911 cria um efeito ali de pêndulo né que ajudou a dar ao 911 o apelido de criador de viúvas na década de 70 exatamente quando surgiu a versão turbo é o Widowmaker mas a Porsche foi teimosa como são os alemães durante mais de 50 anos ela se dedicou a transformar o seu problema de projeto em uma virtude e conforme foi adaptando o 911 aos novos tempos com motores arrefecidos a água que muita gente esperneou na época direção elétrica e até aposentando o câmbio manual em algumas versões a Porsche conseguiu o que queria o 911 não se parece com nenhum outro carro nem na hora de olhar nem na hora de guiar principalmente é um clássico é um carro que nos dá prazer todas as vezes que a gente tem a chance de guiar e por isso é o incontestável vencedor do primeiro lugar exatamente estive lá no museu da Porsche bota o estive aí estive lá no museu da Porsche Stuttgart ou Estugarda se você estiver em Portugal vocês falam Estugarda mais uma pila de cultura pra você e também se Frankfurt é Francoforte Francoforte exatamente Amsterdã é Amsterdã e Birigui continua sendo Birigui mas estive lá em Estugarda e sentei neste primeiro Porsche que foi apresentado no salão de Frankfurt de 63 a ergonomia do carro já era excelente impressionante como é um carro que nasceu bem então já que estamos nessas egotrips o bola se chamando de glorioso você falando as suas experiências eu estive põe o estive aí na tela este ano testando o novo 911 GTS lá em Saúde África Saúde África que é logo ali África do Sul também não é tão longe é logo ali é isso aí galera esta foi mais uma celelista top 5 esportivos alemães mais ou menos top 5 tem M1 e M3 ali top 5 e meio né top 5 e meio top 6 então deixe novamente seu like se inscreva se você ainda não é inscrito no Acelerados discuta com os amiguinhos e o mais importante copia e cola a lista dos seus sonhos aí dos seus top 5 esportivos alemães pra ver se bate com a nossa corneta concorda desconcorda eu acho que essa celelista vai gerar hashtag polêmicas polêmicas deixa aí a sua lista dos seus 5 e vê se você falar a mesma coisa que o Gerson concorda ou discorda da gente ou desconcorda daqui a uma semana temos a Celia News e daqui a duas outra celelista valeu demais depois dele nenhum outro carro na história conseguiu ser campeão mundial de rally sem atração integral e o lance é 037 bola campeão mundial pilotos foi 4 037 4 de novo e aí ninguém mais ganha o lance é que só pilotos não ganham construtores exatamente então está certa a informação do bola tchoo tchoo doi tchoo 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 Obrigado.